Jason Staten é um ator britânico de renome mundial, conhecido por seus papéis em filmes de ação de grande sucesso. No entanto, sua jornada para se tornar um ator de destaque começou de maneira surpreendente, como nadador de alto nível. Nascido em 26 de julho de 1967, em Shirebrook, no Reino Unido, Staten cresceu praticando esportes e logo se destacou em competições de natação. Na década de 1990, ele fazia parte da equipe de mergulho britânica e até mesmo competiu nos campeonatos mundiais de mergulho em 1992 e 1993. No entanto, sua vida tomou um rumo diferente quando foi descoberto por um agente de talentos enquanto trabalhava como modelo e entregador de produtos. A grande virada aconteceu quando o diretor Guy Ritchie, conhecido por seus filmes cheios de ação e estilo. Escalou Staten para o papel principal em jogos, trapaças e dois canos fumegantes. Sua atuação cativante e presença marcante tornaram uma escolha natural para papéis de ação. Staten continuou a trabalhar com o hit em filmes como Kisnat, Porcos e Diamantes de 2000 e Revolver de 2005, consolidando sua reputação como um talentoso ator de filmes de ação. Ele também estrelou franquias de sucesso, como a produção franco-americana Carga Explosiva, onde desempenhou o papel de Frank Martin, um especialista em transporte de cargas perigosas. No entanto, foi sua entrada na franquia Velozes e Furiosos a partir de Velozes e Furiosos 6 que o elevou a um nível ainda maior de reconhecimento global. Interpretando o personagem Deckard Shaw, um dos antagonistas mais icônicos da série, eventualmente se tornando um anti-herói e protagonista nas sequências futuras. Embora as acrobacias de Jason muitas vezes pareçam boas demais para ser verdade, ele na verdade faz a maior parte delas, o que significa que todas as cenas de luta e truques malucos que você vê em seus filmes são feitos inteiramente por ele. Sua capacidade de fazer essas acrobacias parecerem tão naturais se deve ao seu longo histórico em várias formas de artes marciais. O pai de Jason era vendedor de rua, mas o ator decidiu logo no início não seguir os passos de seu pai, em vez disso, teve aulas de artes marciais. Além de seu treinamento em artes marciais mistas, Jason seguiu treinando em uma variedade de outras práticas, completando seu conjunto de habilidades. De acordo com algumas fontes, ele é faixa roxa de jiu-jitsu e também treinado em Wing Chun, Kickboxing e Karate, embora sua certificação para essas disciplinas seja ainda obscura. Dito isso, o Kickboxing é considerado sua forma preferida de luta, sendo uma de suas maiores influências em suas acrobacias. Jason nunca falou publicamente sobre seu treinamento, mas é seguro dizer que se você ver o ator em um filme fazendo uma cena legal, provavelmente ele o fez sozinho. Stata já apareceu também como coadjuvante em diversos filmes norte-americanos, como Uma Saída de Mestre e Os Mercenários e também na franquia de sucesso Velozes e Furiosos, bem como em papéis principais nos filmes Carga Explosiva, Adrenalina, Efeito Dominó, Os Especialistas, Assassino a Preço Fixo. Foi o protagonista a casca grossa em Corrida Mortal. Staten não utiliza dublês para fazer cenas de luta. Diferente de outros atores, que antes do sucesso eram lutadores profissionais, Staten não era lutador de artes marciais e sim atleta de saltos ornamentais da equipe inglesa. Jason Staten é admirado por suas habilidades físicas, habilidades de luta e presença carismática nas telas. Sua transição notável de nadador competitivo à estrela de ação de Hollywood é uma inspiração para muitos e prova que, com determinação e oportunidades certas, é possível alcançar o sucesso em diferentes campos. Sua carreira diversificada tornou um dos atores mais reconhecidos e respeitados em filmes de ação contemporâneos. Eu achava que isso era uma besteira, mas hoje eu sei, não dá pra fugir do passado. Não vai acontecer. Oi! Espero sinceramente que tenham gostado. Deixem o like e se inscrevam no canal. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais! Que tal os dois sentarem pra gente conversar? É do meu jeito. E se alguém tiver problema com isso, pode vir aqui tentar me impedir.